Olá, boa tarde pra você ligado na TV Unifev, a TV de Votoporanga, o TV O Jornal está no ar e leva você as principais notícias e reportagens desta terça-feira, dia 31 de agosto. Vamos mostrar como foi a 30ª sessão da Câmara do Ano, marcada por homenagens a profissionais que se destacam na segurança pública. Melhorias no terminal rodoviário são entregues pela Prefeitura e encerram o calendário de festividades dos 84 anos de Votoporanga. Carreta do Hospital de Amor para exames de mamografia chega ao bairro São Cosme nesta terça-feira. E no dia do nutricionista destacamos o tradicional curso de graduação da Unifev que conta com a estrutura da Clínica Escola de Nutrição. E no esporte o CAB se prepara e foca nos treinos físicos na reta final de preparação para a Copa Paulista. Isso e muito mais agora no TV O Jornal, primeira edição. A Câmara de Votoporanga chegou à 30ª sessão do ano na noite de ontem. Os trabalhos parlamentares foram transmitidos ao vivo pela TV Unifev. E entre os destaques, integrantes das forças policiais da cidade foram homenageados com voto de congratulação por serviços prestados à população. A sessão da Câmara desta segunda-feira foi marcada pelos posicionamentos dos vereadores na tribuna que aproveitaram seus tempos de fala para comentar pedidos de melhorias nos bairros e demandas da população. Uma das primeiras a discursar foi Sueli Friozi Lopes. A vereadora solicitou que a carreta do Hospital de Amor de Barretos, que segue em Votoporanga até novembro, também contemple o bairro Pacaembu. Ela também apresentou um anteprojeto de certificação para empresas que cumprem protocolos contra a Covid-19. A avaliação da própria vigilância sanitária quanto ao estabelecimento está percorrendo todas as necessidades e exigências de proteção daria o aval para que esse estabelecimento tivesse o selo. E a partir do momento que esse estabelecimento tivesse o selo de qualidade, nós, como pessoas frequentadores, nós ficaríamos muito mais tranquilos sabendo que ali, sim, estaria tudo higienizado e sendo respeitado a distanciamento, uso de máscara, etc. A sessão contou com homenagem à Polícia Militar de Votoporanga. Os cabos Silmar Leite de Moraes e Luiz Fernando Cipriano receberam votos de congratulação pelo ato de bravura, registrado no dia 19 de agosto. Eles atuaram no salvamento da bebê Ana Sofia de 42 dias, que havia parado de respirar após o engasgamento. Autor da homenagem, Valdecir Liu, destacou o heroísmo e a competência dos policiais no salvamento. Justa homenagem a esses policiais e aos demais que compõem esta importante corporação do Estado de São Paulo. Tenho em minha família também, com muito orgulho, o meu filho, o Vitor, que integra também o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo. E por isso, como legislador, sinto-me muito honrado e até emocionado em prestar esta justa homenagem aos nossos policiais. Já o presidente da Câmara, o vereador Sardinho da Farmácia, comentou sobre reunião recente de vereadores com o prefeito Jorge Seba. Ele destacou obras importantes em andamento na Zona Norte, como a nova sala para exames de imagem no mini-hospital do Pozo Bom e a recém-iniciada troca de adutora, que vai exigir paciência dos motoristas na Avenida Emília Rui Hernandes. Vai ser uma obra demorada, vai ser quase 200 metros, nós vamos ter que trocar aquela tubulação, aquela adutora. Ela vai ser trocada ali do pontilhão até na frente do portão do Galego. Então nós vamos ter aí, de uma semana a 10 dias de transtorno. Então eu peço paciência a todos os moradores da Zona Norte, todos que passam por aquele espaço, que o transtorno passa e o benefício fica. Já os vereadores Professor Djalma e Chandeli Protetor, anunciaram como grande conquista para o município, em especial ao tratamento e atenção às crianças, o anúncio do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES Infantil. Dentro do nosso estado, a imensidão de cidades que temos, Votuporanga contempla entre as cinco cidades que tem esse atendimento. O CAPES vai oferecer um serviço destinado ao atendimento de crianças e adolescentes comprometidos psiquicamente, como portadores do transtorno do espectro autista, psicoses, neuroses graves e todos aqueles que, por sua condição psíquica, estejam impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais e afetivos. Ana Paula Navarrete, que substitui jura por 30 dias, comentou, entre outros temas, sobre a apresentação de um anteprojeto de sua autoria, que pede prêmio especial a professores, educadores e técnicos da rede municipal por despesas geradas em aulas home office durante a pandemia. Os profissionais da educação tiveram o gasto com internet mais potente para não cair durante a aula, aumento do plano de telefonia para fazer ligações para os alunos que não estavam participando das aulas, computadores novos, porque os que já têm, já estão obsoletos, pagar por cursos e a se adequarem, porque tem professores que não tinham habilidades necessárias. Um dos destaques da noite foi a homenagem de autoria da vereadora Jezebel Silva, a delegada Edna Rita de Oliveira Freitas, titular da Delegacia de Defesa da Mulher, por sua atuação em cumprimento à Lei Maria da Penha, que completou 15 anos no dia 7 de agosto. O que nos encoraja e orgulha, como mulher, sabemos que temos uma profissional dedicada e competente, como a doutora Edna, que nos representa em Votupuranga. A gente se desempenha realmente para dar o melhor cumprimento no atendimento às mulheres vítimas de violência. Não é suficiente só que o agressor receba uma pena, a sociedade precisa ter os olhos voltados pelo agressor, porque não adianta proteger a mulher se nada é feito com relação àquela pessoa que pratica violência. É ele que precisa de um acompanhamento, é ele que precisa de reeducação. A sessão na íntegra segue disponível para acesso da população nas redes sociais e também no canal do YouTube do Legislativo. E por conta do feriado de 7 de setembro, na terça-feira, a próxima sessão do Parlamento foi transferida para a quarta-feira, dia 8 de setembro, com início a partir das 6 horas da tarde. E a Prefeitura de Votupuranga entregou hoje melhorias executadas no terminal rodoviário Prefeito Leônidas Pereira de Almeida. O ato encerrou o calendário de aniversário dos 84 anos de Votupuranga e as obras vão desde reformas dos banheiros e forros, por exemplo, até alterações no paisagismo. O repórter Danilo Arrui Martins acompanhou e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Josiano. Boa tarde a todos que assistem o TV O Jornal. Foram várias as melhorias realizadas aqui no terminal rodoviário de Votupuranga. A cerimônia aconteceu hoje pela manhã com a presença do prefeito Jorge Seba e também outras autoridades e lideranças da cidade, além de vereadores, funcionários do terminal e convidados. Entre as melhorias estão a pintura, também foram substituídas as lâmpadas por lâmpadas de LED, pavimentação do estacionamento, também a instalação de um painel informativo, entre outras melhorias. O prefeito Jorge Seba destacou em sua fala que é importante, sim, a construção de obras para a cidade, mas também, muito mais do que isso, é importante que elas sejam conservadas. Vamos ouvir, então, o que o prefeito Jorge Seba diz. O patrimônio público foi investido e nós não podemos deixar que elas se deteriorem. E aqui, recuperamos esse espaço, transformamos, melhoramos e modernizamos, fazendo com que ele possa servir por muito mais tempo à população da cidade e todos aqueles que se servem desse equipamento, que é a rodoviária de Votupuranga. O secretário da cidade, Marcelo Cuenca, também falou com a nossa equipe sobre a importância de todas essas melhorias realizadas aqui no terminal rodoviário de Votupuranga. Acompanhe. Rodoviária é um dos cartões postais de Votupuranga, da nossa cidade. Então, essas melhorias vêm, assim, para o bem comum da nossa população, para o povo de Votupuranga e, principalmente, para o pessoal que passa rapidinho aqui de uma cidade para outra, para ver a nossa cidade bonita. Foi feita várias melhorias na parte de paisagismo. No saguão, colocamos duas ilhas com coqueiro, aumentamos o estacionamento, trocamos todos os hotdores, as faixas, bonito, onde tinha orelhões, que já é coisa ultrapassada. A gente colocou todos os carregadores de celular e, ao mesmo tempo, em parceria com o Contur e a Secretaria Municipal de Cultura de Votupuranga, colocamos fotos dos pontos de turismo e cultura da nossa cidade. Bem, como a gente viu, então, são melhorias importantes. No total, foram investidos mais de R$ 400 mil, sendo R$ 318 mil vindos da União através de uma emenda parlamentar. E o restante do dinheiro veio de recursos da própria Prefeitura de Votupuranga. Jociano, é com você no estúdio. Tá certo, obrigado, Danilo. E atenção, mulheres dos bairros São Cosme, São Damião e proximidades. A carreta de exames preventivos do Hospital de Amor de Barretos está, a partir de hoje, terça-feira, bem aí, pertinho da sua casa. Seguindo o calendário divulgado pela Secretaria de Saúde, a carreta permanece, nesta terça e amanhã, quarta-feira, ao lado do posto de saúde Walter Rodrigues, localizado na rua Guaranis, número 182. Além dos exames de mamografia realizados pelas profissionais de Barretos, por meio de uma parceria com a Prefeitura, também são realizadas as coletas para exames de Papa Nicolau para diagnósticos de câncer de colo de útero. Os exames são de graça e, a partir de quinta-feira, dia 2 de setembro, será a vez do distrito de Simonsen receber a carreta do Hospital de Amor de Barretos. E termina hoje o prazo para jovens que completam 18 anos em 2021 se alistarem no serviço militar. Para se alistar, são duas opções, inclusive o site, que basta acessar o alistamento.eb.mil.br ou comparecer à junta de serviço militar. Um aumento também para quem está em débito com o serviço militar regularizar a sua situação em Votoporanga. A junta de serviço militar fica na rua Rio Grande, número 1955, esquina com a rua Santos Dumont. E o telefone é o 173421-7530. O TV O Jornal vai para um rápido intervalo. Em instantes vamos dar dicas sobre cursos da pós-graduação da Uniteb e também oportunidades do mercado de trabalho no quadro teleemprego. E também uma reportagem especial sobre o dia do nutricionista e o CAVE treinando firme para a estreia na Copa Paulista. O TV O Jornal volta já! O TV O Jornal está de volta com as temperaturas desta terça-feira em Votoporanga e região. Segundo o portal Climatempo, o dia de hoje segue firme. O tempo está firme em todo o interior paulista e a umidade relativa do ar volta a ficar abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. Hoje teremos sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva na região. Em Valentim Gentil temos a máxima de 29 e a mínima de 18 graus com umidade do ar em 60%. Em Cosmorama temos a máxima de 29 e a mínima de 17 e umidade do ar em 60%. Já em Floreal temos a máxima de 30 graus e a mínima de 17 e a umidade do ar em 59%. Em Votoporanga os termômetros marcam a máxima de 31 graus e a mínima de 17. No momento a temperatura é de 28 graus com sensação térmica também de 28. A temperatura máxima de 31 será atingida às 4 horas da tarde. A umidade do ar hoje tem a máxima de 60%. E os cursos de pós-graduação da Unifev, cursos em enfermagem de urgência e emergência e letramento na BNCC estão com os últimos dias para inscrições com aulas programadas para iniciar no próximo mês. E sobre essas oportunidades voltamos a falar com Danilo Arroyo Martins. Ele tem as informações. As matrículas podem ser feitas online pelo site unifev.edu.br, matrícula pós. A novidade desse semestre é a especialização em letramento na BNCC. Eixo leitura, primeiro curso de pós-graduação da instituição ofertado na modalidade 100% educação à distância, o EAD. A oferta com duração de apenas um ano e parcelas a partir de R$ 61,03 é destinada a professores dos ensinos fundamental e médio, pedagogos, gestores e também para técnicos da educação e demais profissionais que queiram atualizar seus conhecimentos em letramento, também em leitura ou desenvolver pesquisas na área. A pós-enfermagem é direcionada para enfermeiros que queiram atuar no cuidado de pacientes em situação de emergência. O curso possui duração de dois anos e as aulas são presenciais, convivências na prática, nos laboratórios do Campo Centro aqui da Unifev. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Danilo, mais uma vez. E mais informações podem ser obtidas pelo telefone 17-3405-9999, no ramal 904, pelo WhatsApp 17-997-83-5213. E seguindo com o TV O Jornal e ainda sobre oportunidades, vamos saber as vagas disponíveis no mercado de trabalho em Votoporanga nesta terça-feira. é o quadro teleemprego. A Associação Comercial de Votoporanga encaminha para contratações a vagas para óptico, vendedor ou vendedora, mecânico de manutenção, açougueiro, comprador ou compradora, mecânico, técnico em informática, TI, promotor ou promotora de vendas, costureira, montador de móveis, operador de máquinas de impressão e analista fiscal. Os interessados devem enviar currículos para emprego, arroba cvnet.com.br. A Santa Casa de Votoporanga contrata técnico de enfermagem, segurança, estagiário de enfermagem, enfermeiro assistencial, cozinheira, auxiliar administrativo e recepcionista, além de oficial de manutenção. Os interessados devem enviar o currículo para trabalhar conosco, arroba santacasavotoporanga.com.br. E se você cursa uma graduação na Unifev, está em busca de um estágio remunerado, mande seu currículo para Eje Unifev no e-mail atendimento, arroba ejunifev.com.br. E em Votoporanga há vagas também para motorista de caminhão, operador de máquinas, recepcionista, instrutor de autoescola e chefe de cozinha, que devem entrar em contato pelo telefone. Os interessados, o telefone é 173422-5968. E falando em profissões, nesta terça-feira, 31 de agosto, é comemorado o Dia do Nutricionista, esse profissional que cuida da nossa saúde, valorizando a essência de cada alimento que consumimos para a conquista da melhor qualidade de vida. E a Unifev já formou vários profissionais da área por meio do seu curso, da sua graduação. E ainda conta com toda a estrutura da Clínica Escola de Nutrição, espaço que oferece atendimentos de graça a toda a comunidade e, ao mesmo tempo, a vivência profissional aos estagiários. Quem já foi a um profissional da nutrição sabe da importância de se ter um acompanhamento alimentar. Principalmente hoje em dia, com a correria do dia a dia, a busca por praticidade tem substituído o hábito de uma alimentação saudável. Mas o nutricionista pode te ajudar a contornar essa situação. Um dos principais papéis do nutricionista é melhorar a alimentação e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida. No cenário atual, com a pandemia, a gente sabe da necessidade de melhorar ainda mais a alimentação. Muitos profissionais da área que atuam hoje no mercado de trabalho da nutrição foram formados pela Unifev e, inclusive, passaram por estágio aqui na Clínica Escola da Instituição. A Unifev oferece todo o suporte e estrutura necessárias para a formação do aluno. A gente tem um curso de nutrição que tem a duração de quatro anos, tem tanto no período matutino como noturno, e aí os nossos alunos conseguem ver as práticas em estágio. Então, o nutricionista tem esse papel da clínica, de estar melhorando a parte da alimentação, mas também a gente tem outras áreas de estar atuando em indústrias, na parte de refeitório, na parte de qualidade dessa alimentação, marketing. Então, tem um cenário bem amplo que a gente pode estar atuando. A partir do sétimo período, ou seja, do último ano da faculdade, eles fazem o estágio obrigatório aqui na Clínica Escola de Nutrição da Unifev. Então, esse aluno, ele vem, ele faz todo o processo de atendimento, monta o plano alimentar do paciente, as orientações, e entrega isso para ele, faz o acompanhamento até o objetivo do paciente ser alcançado. Laura está no último período do curso de nutrição da Unifev, e é estagiária aqui na Clínica Escola. Ela conta que escolheu a área para somar a profissão de esteticista, que já exercia. O estágio mais esperado da faculdade toda é esse da Clínica, porque é onde a gente vê a realidade de como vai ser o nosso atendimento fora da faculdade. E ele é bem completo, a gente tem uma noção de tudo, como montar o cardápio, os cálculos, como orientar o paciente. Por conta da pandemia, a Clínica precisou parar com os atendimentos por um tempo determinado, mas agora já retomou as atividades e está com vagas disponíveis para novos pacientes. A gente já faz o atendimento a toda a comunidade que se interessa, não só os que têm problemas de saúde, mas que querem melhorar também a qualidade de vida, a alimentação do dia a dia. Ou esse paciente pode ligar aqui na faculdade, ou ele pode vir até aqui, entre a Sergipe e a Rio Grande, para fazer essa triagem. Então a gente faz algumas perguntas relacionadas à alimentação, se tem alguma alteração de exames, as medicações que utiliza, o peso à altura, para a gente já pensar no estado nutricional desse paciente, e faz o agendamento. Dia 31 de agosto é comemorado o Dia do Nutricionista, porque nessa data foi fundada a Associação Brasileira de Nutricionistas, no Rio de Janeiro, lá em 1949. Depois disso, passou a ser Federação Brasileira de Nutricionistas, que hoje é a ASBRAM, Associação Brasileira de Nutrição. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa história, o curso de nutrição só foi regulamentado como profissão em 24 de abril de 1967. Nutricionistas, parabéns pelo seu dia! Isso aí, parabéns Nutricionistas, e a Clínica de Nutrição fica no Campo Centro da Unifeb, aqui na Rua Pernambuco. Anote aí o telefone para informações, é o 173405-9999, no ramal 922. Hora do Esporte no TV O Jornal, o Clube Atlético Votoporanguense segue a sua preparação para a estreia na Copa Paulista. O torneio começa daqui a 15 dias, e o técnico Tiago Oliveira aproveita esse início de semana para trabalhar fortalecimento muscular dos atletas, como vemos nas imagens, jogadores estão pegando pesado nas atividades comandadas pelo preparador físico da equipe. A Alvinegra segue em pré-temporada, a estreia do Cave na Copa Paulista está marcada para o dia 14 de setembro, às três da tarde, diante do comercial em Ribeirão Preto. Então, estreia fora de casa. O primeiro jogo na Arena Plínio Marim será no dia 21 de setembro, contra o Velo Clube da cidade de Rio Claro. Então, o Votoporanguense tem aí 15 dias de treinos para a estreia na Copa Paulista. Lembrando que a equipe foi campeã em 2018. E com a notícia de Esporte, encerramos essa edição do TV O Jornal. Mais notícias da nossa cidade, da região. Se acompanha às oito e meia da noite, na segunda edição do TV O Jornal. Tenham todos uma excelente tarde de terça-feira e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho